E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série deia maravilhosa de Cílias e Skylines aqui na nossa cidade de Delta de Franckratos E se vocês e senhores gostam dessa série, por favor, deixe seu like, isso é muito importante, esqueça também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos, sejam demais mesmo aqui no canal E bem, estamos aqui numa noite chuvosa, né, nesta orla maravilhosa aqui que vai ficar muito foda nesse episódio Porque nesse episódio a gente vai começar a construir o nosso distrito financeiro aqui nesse loteamento que eu fiz E cara, muita gente mesmo, na verdade desde quando eu dei a ideia de fazer aqui um distrito industrial, tá falando que isso aqui não pode ser um distrito industrial porque é muito bonito É muito bonito, isso aqui tem que ser uma área turística ou tem que ser um condomínio de luxo ou qualquer outra coisa do tipo Bem galera, a minha ideia aqui desde o início, eu falei para vocês, era fazer cidade industrial Por que eu tinha ideia de fazer cidade industrial? Porque a última cidade, eu já fiz uma cidade turística no canal, eu fiz uma cidade industrial também, mas eu acabei não focando tanto Fiquei só na DC Industries no final das contas, mas eu nunca fiz uma cidade desde o início puramente industrial, tá Essa aqui é uma cidade que está focando puramente no setor industrial, né, só tem o comércio ali, a residência focando, mas não tem nem escritório até o momento pelo menos Então, enfim, essa era a minha ideia de construir aqui, porque além de eu fazer um trem diferente, né, no setor industrial Aqui galera, tem a conexão com os navios, algumas pessoas falaram para eu colocar aqui para dentro que os navios não chegam lá dentro, tá, eles não chegam Não vai dar para fazer aqui agora o porto, né, para mostrar para vocês, mas a linha de navio, ela passa aqui, ó, dá para ver aqui, ó, ela passa só aqui, ó, só aqui, mano Ela só passa aqui, eles não entram ria dentro, tá, então, enfim, se eu quiser fazer transporte de cargas por porto, tem que ser na costa, tem que ser na costa E a minha intenção era justamente usar a geografia do mapa para ajudar aí na logística, né, então aqui era maravilhoso Porque aqui, além de ficar isolado, né, no resto da cidade, tem muita região para fazer porto aqui na frente, uns terminais portuários E, enfim, né, depois a gente poderia fazer a... mas, enfim, eu vou, na verdade, deixar uma votação aí em cima, tá, se eu lembrar aí Uma votação aí no izinho, para vocês votarem aqui, o que fazer aqui nessa ida? Vocês acham que eu devo fazer um setor industrial, ou vocês acham que eu devo fazer um, sei lá, qualquer outra coisa A gente vê aí, porque, enfim, se for o caso, aí eu vejo o que eu faço, tá Aí eu teria que remanejar de novo o meu setor industrial, né, mais para lá, talvez, não sei, talvez eu vou lá para frente Eu não sei, eu não sei o que eu poderia fazer, porque lá de cá eu sei que vai ser turístico, né, aqui também só tem montanha Não tá dando para ver direito, mas, enfim, né, só tem montanha aqui Então, enfim, ali também não dá para botar indústria, né, tem que ter espaço Mas, enfim, o que acontece? Algumas pessoas falaram também que tem algumas interseções com direção errada, é verdade, mano Aqui, ó, essa aqui estava errada, eu arrumei ela, tá Tem algumas regras de conversões que eu vou ter que arrumar com o tempo Eu não vou arrumar agora, porque eu vou arrumar com necessidade Regra de conversão seria, basicamente, a gente vir aqui, ó, no... No negocinho aqui do TM aqui, né, e meio que colocar nas regras de conversão para os carros Isso acontece porque, basicamente, os carros daqui, quando eles chegam num certo tipo de cruzamento Tipo esse aqui, né, esse negocinho aqui O cara, ele vira daqui, por exemplo, desse lado de cá, ó, da segunda pista Que, em tese, era para ser só para o lado de cá Ele vira e passa aqui, e isso acaba trabalhando o carro do lado de cá Só que não tem movimento, né, aqui, por enquanto, não tem nenhum movimento Então, não tem problema Mas, numa interseção dessa, que tivesse bastante movimento Aí começa a ter problema, né Aqui até que não chega a ter muito problema também, não Mas, enfim, vamos esperar a noite passar São 8h20, 8h22, mais ou menos E aí a gente já começa a fazer aqui uma melhoria nesse distrito Inclusive, galera, vocês podem dar sugestões aí de nome de parques e distritos Que eu tenho que colocar nomes nessas paradas, tá Dicas de nomes aí, mano Esse vídeo aqui vai ser o vídeo oficial dos nomes, tá Eu vou fazer isso de vez em quando Aí vocês dão aí nos comentários as sugestões E uma coisa também, muita gente falou que os meus aterros estão sem acesso para a estrada O jogo tá falando que ele tá sem acesso para a estrada Mas ele não tá sem acesso para a estrada Aqui, ó, os caminhõezinhos, eles estão indo, eles estão rodando, tá Eles estão coletando lixo Então, não, não, não tá, tá Eles estão funcionando, os aterros aqui Tava até faltando coleta de lixo lá de cá, mas até parou já, ó Até não tá, não tá tendo mais não Só que eu vou ter que construir mais incinerador, tá Então o que eu vou fazer agora? Eu vou construir pelo menos mais um incinerador aqui Ok Eu queria muito construir um incinerador grande O incinerador grande, ele consegue processar 136 mil de lixo, né A manutenção dele é extremamente cara, 3.200 Mas lixo não vai ser um problema se a gente construir esse incinerador Depois, na verdade, eu acho que eu vou construir um central do lixo, mano Eu vou construir tipo um lugarzão onde eu vou colocar lixão, colocar incinerador e tal Meio que separado Fica legal, mano, vai ficar legal Enfim, tem lixo pra caramba aí agora pra ser processado, muito bom E, enfim, provavelmente com o tempo os meus aterros, eles vão começar a ser esvaziados aqui, né Pelo menos eu espero, mas enfim, vamos lá então, vamos esperar E vamos ver como é que essas coisas vão rolar Ah, outra coisa Vocês falaram também que eu não tinha ainda ativado o heliporto dos bombeiros, né Inclusive esse heliporto talvez tivesse evitado aqueles incêndios florestais que tiveram aqui na cidade depois da tempestade de raio Vou ativar ele então, tá, obrigado por ter me lembrado Então, aí ó, inclusive eles já estão até trabalhando aqui já, ó Provavelmente deve estar tendo algum incêndio E tá mesmo aqui, ó Tá aqui no cantinho que tá tendo incêndio O helicóptero já começa a trabalhar já São três helicópteros só É pouco, mas, mano, eles são muito mais eficientes que os casos de bombeiros, né Porque eles conseguem chegar num local muito rápido E outra coisa, tá num lugar muito bom Porque o helicóptero tem que ir no rio ou numa fonte de água Pegar a água pra depois passar pra apagar o incêndio Tá do lado, né, tá do lado do rio Então ele já sai pegando água e levando pro incêndio Muito bom, muito bom, muito bom Mano, olha essa orlinha como é que tá Olha essa alta densidade, meu senhor Olha essa porrada de prédio Olha isso Muito doido, né Mano, e esse cemitério aqui, velho É, os cemitérios... Nossa, esse cemitério tá quase lotadaço, hein, mano Vamos ver o nosso segundo cemitério aqui É Eu acho que eu vou ter construído um terceiro cemitério Acho que eu vou construir um cemitério aqui pra cima depois, ó Construir um cemitériozão ali pra cima Depois eu construo uns crematórios, né Que é a solução definitiva Porque o cemitério sempre vai encher, né O crematório não O crematório não vai dar um jeito de forma mais sustentável Olha os helicópteros aqui apagando fogo Olha pra você ver Vários helicópteros aqui, ó Já apagando fogo na indústria Cara, muito bom, muito bom Inclusive falando de pagar fogo na indústria, mano Eu vou dar uma investida Mano, a gente tá com bastante dinheiro Eu vou tirar a mão do bolso, tá Eu vou deixar de ser mesquinho, ok E vou investir um pouco aqui de infraestrutura aqui pra indústria, tá Vou construir aqui na avenida principal um quartel dos bombeiros, tá Pelo menos Do lado de cá, eu vou tentar fazer também aqui um hospital Esse aqui vai ser um hospital meio que do interior, né E, cara, esse hospital eu acho que eu vou fazer ele diferente Eu vou construir esse hospital aqui, tá Que é diferente desse aqui É bem parecido, mas é diferente E eu vou fazer ele diferente, cara Eu vou fazer ele com algumas... Alguns estacionamentos, tá Eu vou customizar esse hospital Eu vou meio que fazer como se fosse, tipo, na vida real mesmo, né Uns estacionamentozinhos do lado e tal Só pra dar uma diferenciada Eu vou colocar ele provavelmente aqui, ó Tá vendo? Aqui eu acho que... Ou aqui... Enfim, eu preciso de algum lugar aqui pra colocar esse hospital Aqui talvez fosse interessante, ó Porque pega boa parte aqui, né Dessa região Tá numa conexão boa Pega aqui também, ó Essa parte norte Hum... Interessante Acho que eu vou construir ele aqui E vou... E vou tirar essa parte aqui, ó Vou tirar essa rua de trás E tirar esses loteamentos Certo? E aí a gente faz meio que uma... Meio que uma... Um trabalho aqui em volta aqui pra estacionamentos e tudo mais Ó, as ambulâncias já saíram já, mano Perfeito Isso aqui é o hospital do subúrbio, mano Hospitalzão, ó Com acesso à avenida principal, né, mano Ela passa de ponta a ponta no subúrbio Tá, vou trabalhar aqui Vamos ver o que que sai Ok, galera Aqui está, então O nosso hospital Que ficou legal pra caramba, velho Tá? Bem, eu aproveitei também Já arrumei aqui essa bifurcação, tá? E, bem Basicamente, então Temos um estacionamento gigantesco Aqui atrás dele, tá? Com duas ruas aqui conectando, né? Pra entrar e sair E eu fiz um parquezinho aqui em volta, né, mano Dá aquela estilizada e tal Ficou... Ficou bem legal, cara Ficou bem legal mesmo, mano Começo a fazer isso mais vezes, tá? Nesse tipo de estrutura principal, assim, né? Tipo Hospital É... Eu já fazia isso pra rodoviária já, né? Dar uma... Uma melhorada em volta Mano, ficou... Ficou bem legal mesmo Pra complementar A gente vai colocar aqui Isso aqui como área de parque Na verdade Eu acho que eu vou estender o parque municipal É... Porro do Sol, tá? Que a gente já tem E eu vou estender ele pra cá Certo? Acho melhor do que construir um parque Do lado do outro, assim, né? Ficar um monte de parque, né? Pra você não... Pra você não dá uma tua cidade Cheia de pintas, assim, de parque, né? Não que seja ruim, mano De forma nenhuma E outra coisa também A orla da cidade A galera falou Mano, por que você não botar a orla Como área de parque, né? E aí isso vai valorizar os terrenos e tal Na verdade nem precisa, né? O terreno... Você dá pra ver aqui Já logo de cara Que tá tudo azul na orla, né? Tal que a orla tá desenvolvendo mais Que o resto também O valor de terreno na orla É extremamente mais caro Eu nem preciso de fazer isso, tá? É... Então eu não vou fazer agora não Eu não vou fazer esse esquema De passar o parque inteiro pra... Pra... Aliás, a orla inteira pra parque Mas... Quem sabe no futuro, né? Independente do que eu for fazer Por exemplo, uma região também Que eu queria trabalhar É aqui perto do... Do cemitério, tá? Eu acho que aqui... Aqui pra ficar mais bonitinho Mas eu não vou fazer isso agora não, né? Fiz o hospital já É a meta do político Prometi o hospital Entreguei o hospital Então tá bom Agora eu não sei se a galera Vai usar bem aqui Esse estacionamento Eu tô vendo que tem gente Usando já, né? Algumas pessoas usando estacionamento Tem cara pegando até desvio aqui, ó Encurtando caminho por dentro aqui Mas tudo bem Tem que usar, mano Tem que usar Ele já tem um estacionamento próprio Também aqui na frente, né? Mas enfim Vamos esperar ficar de manhã Que senão nada acontece Ok, senhores Ficando de manhã Nesse nascer do sol maravilhoso Que eu já falei algumas vezes Poderia nascer o sol aqui E não aqui Seria bonito ver o sol Nascer na hora Mas tá bom, mano Nasce nas montanhas ali, né? Nas montanhas do leste E, mano Nossa, que sepa de ponte Agora que eu tô vendo aquilo ali, velho Mas enfim Tá na hora do rush E na hora do rush Olha isso, mano Obviamente o trânsito Tá pesadão Tá? Mas muito pesado mesmo Aqui na região industrial Já era de se esperar, né? Mesmo com a ponte aqui Ajudando um pouco ainda O principal é essa região aqui A galera do subúrbio, né? Toda essa galera aqui E a galera que mora perto da Via Express Prefere pegar a Via Express Assim como os veículos de carga, né, mano? Entrando e saindo da cidade O ideal, como eu falei É a gente variar os modais Por enquanto a gente só tem o rodoviário Mas, enfim Agora de manhã ficou melhor do Ted B, ó Ficou bem bonitinho Ficou bem da hora, velho E a galera realmente tá usando, mano É muito legal, velho Esse esquema de estacionamento É muito da hora Eles usando estacionamento e tal O jeito que a mecânica funciona no jogo De estacionamento e tal É... É absurdo É incrível, velho Eu não paro de me admirar com esse jogo, mano Desde 2015 já E mesmo assim até hoje Ele disparadamente É difícil pensar num city builder Que talvez supere ele Mas, enfim Vamos lá, então Setor financeiro, tá? É... O que que acontece? O setor financeiro vai acabar me ajudando Em relação a esse trânsito caótico ali Do setor industrial Que tá tendo Porque eu só tenho uma entrada e uma saída Por limitação de espaço, né? Eu não tive como planejar uma coisa melhor Eu tive que fazer essa entrada aqui desse jeito Então, enfim É... Com isso a gente vai ter um alívio, né? Porque a galera vai começar a trabalhar aqui Minha população, inclusive, já passa dos 21 mil 21.705 A gente tá com 14 mil pessoas morando aqui no centrão, né? Nesse distrito aqui E, enfim Basicamente aqui a gente tem duas opções, tá? Ou a gente faz um distrito financeiro clássico Ok? Com escritórios clássicos Que no caso seria basicamente aí Uns escritórios normais, né? Tipo, sei lá 5 andares Pé de 5 andares e tal No máximo ali 10 andares Ou a gente faz o cluster de TI O cluster de TI É uma especialização de distrito Que você coloca Que basicamente é Mano, surge um arranhação gigantesco Mas é muito gigante mesmo Esse aqui, ó O cluster de TI É muito, muito gigante Só que Ele necessita 50% menos trabalhadores Consome 30% mais energia E gera 30% mais receita tributária Ou seja É... Ele vai gerar menos emprego Né? Então vai acabar me ajudando menos ali no distrito industrial Mas eu acho que eu vou fazer ele Por uma questão muito estética também, tá? Então a gente vai colocar isso aqui como cluster de TI Tá? Só pra gente ter essa parada aí E... Basicamente então o que a gente vai fazer é A gente vai construir esse cluster de TI Em volta da avenida, tá? Então em volta dessa avenida A gente vai ter aqui O nosso... A nossa rua finance... O distrito financeiro, né? Em tese Com aqueles prediões e tal E dentro da... Dessa região aqui Vai construir uns comércios de alta densidade também Não tudo alta densidade, tá? Eu acho que tudo alta densidade também Vai ficar meio estranho Mas principalmente a avenida Eu quero que realmente seja predião Mas aí a gente vai construir alguns comércios e tal E casa também, né? Obviamente Tem demanda de residência A demanda de comércio é a que menos... A que menos me dá problema aqui no momento Agora, a de residência, mano Tá desde o início do jogo precisando, velho É muito... Esse mod aqui deixa as coisas muito complicadas Pra quem tá querendo mudar pra cidade Meu Deus Mas enfim Eu vou ir construindo aqui então E vamos ver como é que isso aqui vai ficar Eu acho que vai ficar muito foda Ok, galera Seguinte Fez os loteamentos aqui Já dá pra ver mais ou menos como é que ficou, né? Meio que os... As construções, né? Os prédios de escritório vão ficar nas avenidas principais Principalmente na que tá passando de cima pra baixo ali, né? Na que eu fiz manualmente Que eu ainda tenho que fazer a decoração E aí depois você tem no interior Um pouco de comércio de alta densidade Já que escritório dá pouco movimento, tá? Eu decidi botar bastante comércio de alta densidade aqui Então meio que vai ser um misto de... Um bairro financeiro Com um distrito comercial E residencial Tem um bocado bom de residência de alta densidade aqui Principalmente perto das avenidas E no interior do... Do bairro é baixa densidade Por que que eu fiz baixa densidade? Porque se eu botar isso aqui tudo de alta densidade Eu não dou... Uma hora pra minha cidade travar o trânsito, tá? Isso aqui tudo em alta densidade Já seria o suficiente pra triplicar A população da minha cidade Nesse mod Porque a gente já viu as diferenças Quanto uma casa Tem quatro pessoas vivendo Um prédio Tem... Vamos pegar um prédio aqui Um prédio... Um prédio legítimo Um prédio tem quantas? Só somar aí, mano Uma casa tem quatro Um prédio tem, ó Quarenta, sessenta, sessenta e um Mano Tem setenta e quatro pessoas morando nesse prédio Só pra vocês terem noção Então, mano É lógico que vai dar muita merda Ih, mano Já começou uns arranhação loucaço aqui já, ó Já começou umas doideiras O foda do cluster de TI é que as construções são muito repetidas, né? A galera falou, né? Até nó instala o... Alguns mods pra aumentar a variedade de construções E eu tenho Muitos! Eu tenho muitos! De verdade! Eu tenho uns duzentos pra mais, tá? Eu tenho muito mesmo A maioria dessas casas que vocês estão vendo aí nos bairros Vocês podem ver que tem uns prédios diferentes, ó Tá vendo? De baixa densidade e tal Inclusive lançou uma DLC no final do ano passado, se não me engano Que eu também comprei Que adiciona várias construções também Mas mesmo assim, cara, tá? Num bairro de baixa densidade Você não consegue ver muito Até no bairro de alta densidade mesmo Tá bem bonitão, ó Pra você ver A variedade tá muito grande Mas no cluster de TI em si A verdade tem esses arranhações bonitões aí e tudo mais Ele acaba ficando um pouco repetido Eu acho isso meio triste, né? Só que no... Holy shit! Tá ok! Mano do céu! Tá, eu não esperava isso, galera Seguinte, vamos lá Antigamente, tá? Antigamente eu digo Antes de eu usar esse mod real-time Uma construção dessa Desse cluster de TI Gerava de empregos Mais ou menos Não sei Uns Sei lá 20 empregos Moria deles sendo de alta De alta instrução Certo? Ou seja, você tem que ter universidade Esse cluster de TI Esse prédio aqui Sozinho Gera 3 de empregos sem estudo 3 empregos destruídos 5 muito destruídos E 159 empregos Altamente destruídos Cara Primeiro Não, vamos lá Vamos aos problemas Primeiro que eu não tenho Nenhuma universidade na minha cidade Pra suprir Esse tanto de altamente instruído Que a gente precisa Mano Um prédio desse Tá gerando 166 empregos 161 empregos 170 empregos Cara Isso é muita coisa Mano Eles mudaram essa parada Eu não sabia disso Na verdade Velho Esse setor financeiro Então vai gerar Um milhão de empregos Vai gerar emprego Pra triplicar o tamanho Bem Isso não é ruim O problema é Eu esperava Que o escritório Não fosse gerar movimento Pelo fato dele não gerar Muito emprego Por isso que Ele não gerava muito trânsito Mas ele vai gerar trânsito Pra caralho Essa é a grande verdade Vai gerar trânsito Com força Vai gerar muito trânsito Tá E Bem Essa avenida aqui Tá Ela é uma avenida De mão dupla simples Ok Porque como era um setor financeiro Eu pensei Não vai ter muito trânsito Mas agora eu sei Que vai ter trânsito Pra caralho Bem Ok Vamos dar nosso jeito aqui Tá Eu vou esperar crescer Depois a gente passa Pra uma reformulação A gente bota Rua de três Quatro faixas Aqui né Vai ser na Paulista Em São Paulo E Enfim Eu preciso de uma universidade Agora né Eu acho Eu acho que eu preciso De uma universidade Um lugar bom de universidade Seria aqui Onde eu construí o parque Tá Seria legal Seria interessante Mas Enfim O parque já tá ali construído Eu não vou mudar O parque tá tendo um bom aumento Inclusive Ficou legal pra caramba Não vou mudar ele dali não Eu preciso de uma região Pra construir Uma universidade Eu realmente preciso Bem Essa região aqui Do outro lado do rio É interessante É bem interessante Pra construir uma universidade Aqui Um campus O problema é que eu não tenho Muitos Mano Que por exemplo Essa pontinha aqui Essa beirada Aqui em si Essa beirada aqui Seria muito legal De eu pegar e fazer um campus Mas olha lá O lote O lote me proíbe Não tenho como fazer muita coisa Tá Enfim Eu vou Nossa olha isso 335 empregos 335 empregos Mano Mano Só pra vocês terem noção Uma indústria gera 22 Tá ligado Gera Mano Gera pouquíssimo Gera muito pouco Muito pouco Caralho Mano Como é que pode O negócio Enfim Eu vou esperar Tá galera Esse distrito Desenvolver Vamos ver Como é que vai ser Inclusive vamos ver O tanto de imposto Que ele tá me rendendo Olha Ele tá me rendendo Nossa Ele já tá me rendendo 1500 e pouco Já paga o serviço De transporte público Inclusive eu vou mudar agora O serviço de transporte público Aqui depois que a gente Expandiu a cidade pra cá E fez as paradas aqui A gente não Adaptou ele Né Então agora eu vou Adaptar as linhas Inclusive esse é um dos motivos Talvez pro trânsito No setor industrial Tá tão pesado Porque a gente não tem mais O ônibus Além de ônibus Que sai da orla E do subúrbio Indo pro distrito industrial Certo Inclusive o distrito industrial Tá tendo vários problemas Aqui com poucos compradores Pro produto Tá vendo Apesar de existir a demanda industrial Eles não tão conseguindo exportar E tal Então Enfim né Que nem eu falei Modal Mas vamos ver Eu vou esperar primeiro Esse distrito aqui desenvolver Vamos ver como é que ele vai ficar Bem senhor É o seguinte O tempo nem se passou muito Na verdade Porque eu Concentrei aqui Nos últimos 30 minutos Pra organizar as linhas de busão O que eu fiz Foi excluir os busão Eu literalmente excluí Todos os busões Que a gente tinha E basicamente Agora A gente tem A utilização Das rodoviárias Tá Agora os ônibus Vão começar a vir Nas rodoviárias E Mais ou menos Então como é que tá funcionando Isso aqui né Como é que vai funcionar Esse esquema das rodoviárias E tudo mais Bem Basicamente vocês podem observar Aqui pela linha de transporte público Que tá tudo passando por aqui Né Todas as linhas passam por aqui E Inclusive tem essa linha verde aqui Que por algum motivo Ela tá dando uma volta Totalmente desnecessária Véi Ao invés dela sair como as outras Aqui Ela tá vindo aqui Dando a volta por aqui Enfim Depois eu averigo isso aí Mas o que acontece Aqui basicamente É que a gente tá conseguindo agora Fazer uma separação Entre a linha Industrial Que vai pra indústria Que leva a galera a trabalhar pra lá E as linhas residenciais A linha que atende a cidade no geral A linha urbana Porque o distrito industrial Ele é meio que fora da cidade Então o que eu fiz Pra organizar isso aí Boa parte das minhas linhas Elas andavam vazias Dentro da cidade E dentro da indústria A galera que ia pra indústria Nessa parte ficava cheia Então eu separei Basicamente a gente tem aqui A linha azul Que é a linha que atende Esse suburbo aqui de cima A gente tem a linha verde Que é a linha que atende Esse suburbo aqui É bem parecido com aquela linha Que a gente tinha E a linha vermelha Que ela pega daqui Antes tinha uma linha própria Aqui nesse canto Agora não tem mais Porque ela era muito pequena E essa linha vermelha Ela sai daqui Ela passa aqui Passa por dentro do distrito financeiro E desemboca aqui na rodoviária E da rodoviária Sai uma linha amarela Que ela sai por aqui Certo? Passa dentro da indústria Volta pra rodoviária E depois ela volta por aqui Passa dentro da indústria E volta por aqui Entendeu? Então enfim Temos uma linha aí Pra ir pra rodoviária Separado do resto Obviamente de início Até a galera adaptar E os ônibus começarem A andar tudo bonitinho Vai demorar um tempo Fica esse trânsito Meio travado aí mesmo Normal Mas com o tempo aí As coisas vão começar A ficar interessantes E a galera já tá usando mesmo Baldeação aqui Vai ser pesada Vai ser bem interessante Ver isso aqui funcionando Tô afim de ver Ó, meu trânsito Tá aí de 79% Por causa dos busão Tudo por causa dos busão Dá pra ver os busão Travando aí As skins e tal Aqui ó Aqui também Olha o tanto de busão Enfim Toda vez que você cria Linhas urbanas de busão O busão vai travar o trânsito Não tem como Porque ele sai tudo uma vez Até eles distribuírem Demora um certo tempo Demora um certo tempo Eu vou colocar uns busão elétrico Aqui na cidade Pra eles ficarem padrão Fica mais bonitinho Deixando os busões em padrão E esse busão elétrico Ele é um pouquinho menor Do que aqueles Articulados Então deixa o trânsito Fluindo tranquilo Além de caber também 70 pessoas Que é coisa pra caramba Mas tá aí ó Rodando Ônibus da linha azul Ônibus da linha amarela Tudo bonitinho Tem um ônibus aqui Da linha vermelha Né Cara Legal Legal Olha o tanto de pessoas usando Vamos ver aqui ó 173 passageiros atendidos Muito bom Inclusive Desse lado Mano Nossa vai caber muita linha Aqui velho Aqui vai caber muita linha de busão galera Sério mesmo Ué por que a linha verde Tá usando articulado mano Eu não acabei de mudar isso Bem Eu devia ter mudado isso agora né Por favor Bota elétrico mano Eu não quero articulado não meu irmão Tá doido O articulado aqui É fodido demais mano É muito grande o articulado Nossa até bugou mano O ônibus cabe 70 pessoas Tá com 100 Parecendo o Brasil mano Fazendo um milagre Vocês viram a volta Que o busão tá dando Mas eu sei porque Esse busão tá dando essa volta mano É porque Isso é regra de De cruzamento Aqui ó Se eu pegar isso aqui E fizer isso aqui Eu tenho certeza que os busões verdes Agora eles não vão dar essa volta mais Agora eles vão passar por aqui Quer ver Ahn Aí ó Aqui já atualizou já ó Tá vendo Se eu fizesse aqui ó Puf 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 Cadê Tá passa pra cá Depois passa pra cá de novo Perfeito ó Já tá aí bonitinho Agora ele não fica dando aquela volta mais Mano tá funcionando bem cara Essa rodoviária Eu acho que ela vai funcionar bem mesmo É ó Agora que os ônibus distribuíram né O trânsito já deu um pouquinho mais de alívio Deixa eu dar uma olhada aqui Ha Busão Não é? Tenho certeza que é busão Os busão chegou aqui Não chegou? É isso mesmo Os pontos de busão aqui ó Tá vendo? Travando aqui Inclusive Se eu não me engano tem dois Tem dois pontos de ônibus aqui Não tem? É tão assim Na verdade são três né Tem esse aqui E esse aqui vermelho E tem esse aqui É verde Sem contar o trânsito comum da cidade Esse trecho aqui É o trecho mais problemático da minha cidade Em termos de trânsito Porque além dele ser totalmente alta densidade Na hora do rush Tipo agora tá de manhã ainda Ainda tá tanto na hora do rush Mas a galera ainda tá usando bastante o trânsito aqui né Mas além disso Só tem uma conexão né Aqui nesse cruzamento Tem uma conexão aqui É a primeira conexão depois da entrada da rodovia Pros bairros Então essas ruas aqui são muito movimentadas Pra tentar aliviar isso aqui Eu vou tentar dar uma 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 desenvolvida nessa avenida Tá Vou passar ela pra Três faixas Ok Se não resolver A gente ainda tem mais uma carta na manga Que é a avenida de quatro faixas Né Obviamente lotar a avenida de faixa Não necessariamente resolve o problema Né Isso é uma parada que a gente tem que A gente tem que entender Mas alivia Alivia bastante né Aumenta a capacidade de 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 tráfego Agora Essa região aqui também Essa rotatória Eu acho que ela tá meio 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 Demais Né Meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhada Mano é muito busão Olha isso mano Os busão tão causando Caos aqui Bem eu vou esperar um pouco Porque eu acho que na verdade Os busão eles ainda não tão Muito bem distribuído Pra falar a verdade Ou então eu posso mudar também O Os pontos de ônibus Mas eu não queria não velho Eu não queria mudar esses pontos de ônibus não Vou falar bem a verdade pra vocês Eu vou deixar só a avenida de três faixas mesmo Porque se não não fica esses Esses cantinhos aqui Que os busão pararem E o negócio vai ficar ainda mais complicado Porque tem que ter esses cantinhos aqui sim ó Com o ônibus parar Senão o negócio fica extremamente complicado E deixa eu dar uma olhada aqui Como é que está o trânsito 85% É só aqui mesmo Só ali mesmo que está com problema de trânsito O resto já está bem distribuído Inclusive a própria rodoviária O trem está fluindo tranquilo aqui E muitas pessoas estão usando A inauguração da rodoviária foi um sucesso Inclusive vamos ver aqui esse hospital É atendendo bastante pacientes Ambulancinhos bastante também Os estacionamentos de boa E vamos ver aqui o sistema financeiro É Tá aí mano Louco Cheio de emprego Mano tem muito emprego aqui Sério é absurdo Olha pra você ver Só isso Só isso aqui Até o momento Já gerou 3.947 empregos Só Só essa ponta aí Tá Tipo Já Já aumentou quase 50% A quantidade de empregos da cidade É muita coisa E o trânsito realmente está leve Pelo menos por enquanto Mas é porque não tem trabalhador Né Eu realmente vou precisar de construir uma universidade E vai demorar muito tempo Pra esse distrito financeiro meu levantar mesmo E prosperar Né Porque eu vou precisar dos trabalhadores de alta necessidade O bom também É que Queirando ou não Mesmo eles não tendo tanto emprego Tanto Tanto trabalhador Eles estão me gerando uma grana boa Eles estão me gerando aqui quase metade de todo No setor industrial já Né A grana que eles estão me gerando Então Perfeito mano Dinheiro está entrando Está suave Estamos felizes Tá Vamos ver aqui como é que ficou agora Ai Agora já começou a melhorar Agora Saiu o caos dos busão O trânsito melhorou Saiu também do horário de pico O negócio já melhorou já Vamos dar uma olhada aqui Perfeito Agora sim Meu Deus Tá Vamos dar uma olhada nos horários de pico A gente vai ter problema com o busão Qualquer coisa eu realmente vou ter que construir Talvez eu construa meio que um mini terminal rodoviário Aqui perto dessa rotatória Só para os busão Não ficarem parando no meio da avenida Porque isso Desde sempre é um problema Tá Então a gente faz aqui uma Uma regiãozinha Né Para Para colocar esses negócios Talvez até aqui ó Nesses quarteirões aqui Que tem bastante espaço aberto E aí eles param lá dentro Né Meio que um mini terminal rodoviário mesmo Mas beleza Vamos esperar Vamos esperar Vamos ver como é que vai ser Mas a utilização de ônibus Já dá para ver claramente Que aumentou muito Tá Eu acho que isso aqui vai passar Para quase dois mil moradores usando Com a certeza Inclusive Dá para ver aqui ó Que existem alguns pontos Na linha vermelha Que é o da orla Por exemplo Essa aqui Que tem quatrocentas e tantas pessoas Esperando o busão lá velho Quatrocentas pessoas velho É muita gente mano Mas é muita gente E olha que essa linha Tá com vinte e quatro busão Tem vinte e quatro busões Nessa linha mano Vocês tem noção disso velho É muita coisa velho Bem eu poderia colocar por exemplo Os articulados Né É sempre uma opção os articulados Mas o problema do articulado É que ele é realmente muito grande E aí parar no meio da rua É complicado Sendo assim mano Eu vou aumentar a quantidade de veículos Aqui da linha vermelha Para mais ou menos uns Sei lá Uns trinta e cinco Tá E aí a gente vai obviamente Tendo que ver né Se as coisas vão ir acontecendo de boa Agora De noite Tá De noite A gente vai diminuir Essa quantidade de veículos Ok Durante Aqui ó Linha ativa apenas durante o dia Linha ativa durante É pode ser durante o dia e a noite Não tem problema não A noite os ônibus podem continuar Circulando Não chega a ser um problema não Mas eu poderia por exemplo Diminuir a quantidade de ônibus A noite né Mas o pior que não Eu só tenho como desligar ela Totalmente a noite Aí é foda E outra Não os números já realmente Já passaram anteriormente Meu Deus Os ônibus estão Meu Deus Como é que a galera Tá usando tanto ônibus E esse menuzinho aqui também É bom demais Ó Essa linha aqui por exemplo Já tá bem tranquila Ainda tá meio lotada Vou adicionar uns dois veículos aqui a mais Pra dar uma Uma help aqui Uns três na verdade Mas ela tá fluindo bem E a utilização dela inclusive Tá até maior que a da vermelha E a linha azul A linha azul tá boa Utilização boa Não tá super lotada E principalmente A linha amarela Que é a que vai pra indústria É a linha amarela tá Suave Tá bem tranquila A galera Tá suave Eu não sei por que necessariamente Tá tão suave Na verdade nem era pra tá tão suave Porque a galera Querendo ou não Em tese era pra tá fazendo Muita baldeação aqui né Pra Pra ir pra indústria Vamos dar uma olhada No esquema aqui Eu acho E imagino Que o principal problema Seja que eles não estão conseguindo Passar pro lado de cá Tá ligado Vou construir uma faixa de pedestre Porque as minhas linhas industriais Elas ficam do lado de cá Do terminal Nesse terminal aqui Algumas pessoas até tão indo pra lá Esse maluco aqui por exemplo Acabou de entrar ali no busão Pra ir pra lá Bem Eu acho que agora aos pouquinhos As coisas vão começar a melhorar né Bem Como eu coloquei um monte de ônibus novo Na linha vermelha Vai dar a mesma coisa né mano Vai dar aquele calzinho Mais ou menos Até os busões serem distribuídos E aí depois a gente averiga Pra ver se a gente vai precisar De mudar alguma coisa Ok galera Começou a surgir um surto de mortes Exatamente mano Um surto de mortes E inclusive Tá até esvaziando os cemitérios aqui Porque eu construí uns negócios De crematório Tá Eu vou ter que construir vários Inclusive tá Vários crematórios aqui na cidade Pra ver se a gente consegue Parar essa tendência De todo mundo morrer Querendo ou não Tá Morreu Dá aquele surto de cólera Né Suave Os hospitais vão ficar cheios Na verdade Eles ainda não estão cheios não Deixa eu ver o outro aqui É Eles ainda estão de boa Mas tem muito corpo por aí Pra carregar Os meus rebocões Já estão em uso Já Vamos ver se a gente consegue Construir uns 4 Crematórios por aí E bem Parece que o trânsito Lá vai se ajeitando Tá Dá pra ver Bastante busão Andando nas ruas Bastante mesmo Né Das linhas Esse aqui é caminhão Mas aqui ó Aqui tem os busões Da linha amarela aqui Deixa eu ver O quantidade Eu uso aqui Na rodoviária 447 A minha linha Industrial Que não tá sendo Tão utilizada Assim Mas ainda vou deixar ela aí Tá E 1600 pessoas Já estão utilizando aí Os busões Bastante gente mesmo Cara E dá pra ver que bem Pelo menos essa linha aqui Por exemplo Tá funcionando muito bem Não tá super lotada Nem nada Tá perfeito A linha vermelha Que era a mais problemática Que é a da Orla Lá vai chegando no eixo Né Lá vai chegando no eixo Aqui agora Sem muitos problemas Eu tô achando Que eu vou remover Uns 2 veículos aqui Da linha amarela Da linha vermelha Uns 3 veículos Da linha vermelha Que tem muito veículo E eles estão ficando Muito tempo esperando Na estação Tá vendo Eles param E uma maneira boa De você ver a eficiência É isso aqui Olha a porcentagem Essa porcentagem aqui Depois que ela passa do 100 Isso quer dizer Que tem um outro ônibus Na frente Que ainda não chegou no ponto E que ele tá esperando Chegar pra sair E ele fica muito tempo esperando E isso causa trânsito Tá Então não adianta nada Você ter 300 milhões De ônibus na linha Se eles não conseguem fluir Né Se eles não conseguem andar Então enfim É meio complicado isso aí Eu acho que eu vou até Tirar mais uns 2 Deixar uns 30 veículos só Por enquanto acho que tá bom Mas enfim galera Eu vou encerrar isso por aqui Tá Para o próximo episódio então A gente continua Nossa labuta aqui Pelo jeito Os crematores não acham Que vão dar um jeito aí Nessas Nesses cadáveres E bem Gerar um trabalhador Para o nosso Distrito Financeiro Altamente avançado Ali né Mas enfim Eu vou encerrar por aqui Então se vocês estão No problema Deixem seu like Se inscrevam no canal Deixem seus amigos Que isso não surgiu demais Inclusive eu nem decorei Aqui as avenidas Nem nada Ainda não fiz nada aqui Mas a gente vai fazer Com o tempo Enfim Valeu Até a próxima Nos senhores Fui